Galera, beleza, hoje a gente vai jogar Temple Air 1, 2, agora a gente vai jogar, né? Vamo lá, quem tem esse jogo comenta nos comentários, se inscreve no canal e deixa um like. Vamo lá. E galera, fala aí nos outros vídeos qual jogo é pra trazer mais. Ah, e passem lá no canal do meu amigo e se inscreve, ele é o Argames. Vamo lá. Vamo lá, galera, tô conseguindo. E quem quer que eu traga outro jogo nos comentários? Foi. Vamo lá de novo. Vamo lá, galera. E fala em quals jogos é pra trazer mais. É, galera, perdemos. Tá jogando novo. Vamo lá, galera, tá me conseguindo. Galera, comenta aí nos comentários quem já jogou esse jogo. Tá, vamo lá, galera. Tô me conseguindo. É, galera, esse foi o vídeo. Moremos, mas conseguimos. Então, falou e... Tchau.